e aí 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 beleza agora vai vir mais um vídeo canal o que até senhora galera graças a Deus eu melhorei da gripe só que a Vivian pegou a minha gripe infelizmente e parece que para ela vir um pouco mais forte inclusive ela vai fazer quanto tempo que você tá aqui em casa vir trabalhando em offline é offline fala não não é offline é o que que é é você tá fora da linha você tá fora da linha então vai fazer já é o para ela galera vir um pouco mais mais pesado então inclusive ela foi lá fazer o teste no postinho teste de convite vai ser na sexta-feira o meu deu negativo pode ser que tem aquele falso né porque ele fez na farmácia e aí dizem que é igual teste de gravidez né negativo pode ser falso mas quando é positivo é positivo é vamos ver o Davi vai sair sexta-feira então a a chefa dela mandou ela ficar em casa quietinha trabalhando aqui então ela tá aqui no quarto não é que a gente por onde fazer vídeo galera que a Vivian tá ruimzinha e eu tava também tava ruimzinha agora graças a Deus eu tô bom e não vai voltar de pé direito força total e falando exame ainda é pela rede pública diferente né o resultado aí demora mais eles levam para o e agora é mais chique assim sabe é o da rede pública é mais detalhado o teste não tem erro e o que eu fiz paguei carinho a moça foi que não tinha nada pode ser que eu ainda tava na fase de entrar né no vídeo não sei galera eu sei que eu tô melhorando a Vivian também só tá com a garganta doendo mas ela ela também tá melhorar se Deus quiser o dela começou pesado mesmo foi ontem para hoje né viu foi ontem para hoje eu tô até medindo minha febre mas não tem febre é a febre tá super tranquila que eu falei para ela ficar tudo com o termômetro vai medindo galera vai médio médico importante é a febre não aumentar todo mundo deve saber né bom galera agora tô fazendo uma sopinha de como vocês viram para a Vivian tô cuidando e ela faz parte do relacionamento na tristeza na doença na saudade na alegria essa e eu tô eu tô dormindo no sofá sofá delicioso vocês não tem noção isso para quem de comprou galera e só vai ter um pau no meio velho que separa os dois lugares ali e a hora que eu deito o pau pegando bem no meio das minhas costas não tô colocando travesseiro assim mas tá uma coisa de louco já faz quatro dias que eu tô ali já e a Vivian tá aqui na cama sozinha tadinha mas agora a gente vai voltar com força total galera e segue o vídeo aí que eu vou acabar a sopinha e segue a nossa rotina aí falou valeu aqui ó aqui ó quem tá aqui que depois vai dar uma passeadinha né vai dar uma passeadinha depois vai dar uma passeadinha meu menino o pessoal o que que eu coloquei nessa sopeta aqui eu coloquei o arroz do almoço feijão do almoço aí eu piquei uma calabresa várias calabresa coloquei cebolinha salsinha queijo ralado a coloquei mais um temperinho aqueles do temperinho eu acho que eu coloquei uns três quatro temperinho temperinho de arroz de feijão e coloquei mais esse negocinho aqui o colorau colorau e colorau a galera fala a moça falou para gente que não tem gosto mas tem gosto ainda o gosto delicioso e já tá acabando eu acho que deixei aqui mais ou menos uma meia hora aqui e eu já experimentei tá muito bom a Vivian nunca comeu isso minha mãe fazia para mim isso aqui sempre então acabei aprendendo olhando mas vai comer e a Vivian vai avaliar e aqui e preparar o pratinho da bívia e ela tá do dói e essa cunha e ai coloquei folha de louro e eu também e passou calado armário cuidando e vocês viram o vídeo aí ó ele tá aqui de novo cuidando toda hora cada duas três horas ele vem aqui ó fica cuidando e vem provar tua sopinha aqui ó e agora você pega mais queijo e falar galera lá galera ó ó foi ó ó vai vai usar para falar o cachorro quê que foi você quer coleirinha vai seja algum queijinho aqui gostoso mas o que o queijinho, caprichar no queijo, o queijinho gosta do queijinho, ó, que delícia, nossa senhora, que chique, prova aí, vamos ver, ó quem tá aqui já cuidando ali, ó, gente, eu não acredito, ó galera, ó o que fica aqui dentro, quem viu, gente já sabe, mas olha o que fica aqui dentro agora, ó, a coleirinha dele aqui, ó, ó, e ele sabe que tá aqui, ó lá, ó lá, fica olhando, ó lá, ó lá, ó lá, ó, ó, não, ó, não, não, a gente vai comer, daqui a pouco a gente desce, tá bom, tá bom, experimenta lá, Vinha, olha meu ovinho, mais uns oiudo, proteína, proteína, não, experimenta assim, ó, pronto, vê se ficou bão, Peraí que tá quente? Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, calma, eu já vou, vamos ver se vai ser avaliada a sopinha, bom, né? Bem boa, uma delícia, pra quem tá com gripe, ó, a sopinha, pra esquentar o corpo, né, Paula, era ó, feijão, calabresa, só tem coisa boa, tem coisa boa, Pimenta o resto aí, nesse tabaco, era aí, tá quente Olha o batuqueiro lá, ó, ele vai, ele batuca, tá bom? Top? Delicioso Paçoca, depois, depois, galera, a gente vai comer, daqui a pouco nós volta Oh, dó da Vívia, pessoal, já estamos comido, agora a gente vai assistir um filmezinho, a Vivian tá muito pra baixo Ah, eu sou, gente, eu tô preocupada, né, se for Covid, eu tô com tosse, sei lá Então, e a gente, eu decidi fazer um videozinho, só pra mostrar como a gente tá, que a gente tá meio sumido, mas tem os motivos, tá, galera? A gente tá morrendo de vontade de voltar com força total aí nos vídeos, fazendo nossa rotina em vários lugares diferentes Mas vamos esperar a Vivian melhorar, eu melhorei, graças a Deus Tem que esperar a minha parceira agora, pra gente começar pesado, né? Verdade, mas se Deus quiser, eu vou melhorar logo Galera, muito, muito obrigado a todos aí, a gente agradece demais, de coração, a cada um de vocês E graças a vocês, a gente tá alcançando uma coisa inacreditável que a gente nunca imaginou que ia acontecer na nossa vida Mas é muito bom quando você ama o que você faz, né? Com certeza, agora... Tchau, galera, um beijo, até amanhã! Pessoca, dá um tchau aqui pra nós Olha, olha, olha ooooooooy ha ha ha